Estou aqui com a Daiane que vai dar uma bronca. Qual a bronca, Daiane? Fala pra mim. A bronca é que aqui na nossa região nós temos o clube, o CDM Faria Lima, e temos o campo também aqui de futebol. Que está aqui atrás, né? Que está aqui atrás, isso. Ainda está muito abandonado. A gente queria pedir, assim, para o secretário de esporte, o pessoal está, né? Inclusive, parece que o secretário de esporte esteve aqui a semana passada, né? Esteve, realmente, isso mesmo. Volta e Feldman. Isso. E nós, assim, colocamos a terceira idade pra cá, estamos com o espaço com a terceira idade. Mas temos, assim, um espaço muito grande que não está sendo aproveitado pra nada. Já está transformando, assim, tipo assim, numa área de lazer para as crianças, escola, recriação na parte da tarde, na parte da manhã. Seria o que a batalha do secretário quer ampliar o número de clubes e escolas na cidade de São Paulo, aproveitando o espaço do CDM, né? Isso. A molecada viria para o CDM, faria algum tipo de atividade, complementação do trabalho, da atividade escolar. Isso, porque, assim, várias mãos eu trabalhar e não tenho que deixar as crianças, entendeu? Muitas crianças ficam à toa porque não tem uma atividade, não tem o que fazer e nós temos um espaço tão grande, abandonado aqui. Que poderia ser melhor utilizado. Que poderia ser bem melhor utilizado. Eu acho que o secretário está sendo sensível a isso, inclusive, quando ele esteve por aqui, eu estava junto e a gente conversou um pouco sobre isso. Deixa eu mostrar aqui, só o campo, né, pra ver. Isso. Esse daqui é o campo que fica em frente ao CDM Três Alianças. Inclusive, parece que o secretário prometeu aí intervir. Ali naquela região, perto do Bico da Trave, tem uma mina, né? Tem uma mina de água limpinha, assim, que jorra, assim, é, tipo, é, de, não é nada assim da sabéspia, é uma água que vem da terra mesmo. É muito limpa a água. E hoje está indo para o esgoto sem aproveitar a mina. Exatamente. A gente paga, às vezes, tão caro, conta de água e a água tão limpa. Poderia ser melhor aproveitado. Com certeza. Deixa eu mostrar aqui, do outro lado está o CDM Faria Lima. Aqui, todo o espaço, toda a frente aqui do CDM Faria Lima. Na parte interna, as quadras. Quer dizer, é melhor, é importante, melhor aproveitamento dessa região. Com certeza. Tipo assim, ó, assim, um espaço tão grande, pra eles tão bem aproveitado e não, e está abandonado, né? Entendi. E a gente queria estar pedindo a solicitação pra estarem ajudando, pra gente estar fazendo, até pra nós mesmos, estar arrumando trabalho, pra nós mesmos. Nós estamos trabalhando e, assim, que a prefeitura ajudasse pra nós, estávamos realizando uma coisa legal aí. Entendeu? Está mudando isso daí. Legal. E o CDM Faria Lima fica em que bairro? Aqui no Jardim? Jardim Panorama. Jardim Panorama. O nome dessa rua aqui na frente, você sabe ou não? É, Travessa Matico. Atravessa Matico. É que fica bem aqui na entrada do CDM. Isso, exatamente. Essa é a bronca. Maior atenção com relação ao CDM Faria Lima. Com certeza, e a melhoria das nossas crianças também. E a transformação do CDM num clube escola. Com certeza. A gente está pedindo a solicitação, por gentileza, pra gente conseguir mudar isso daí. Essa é a realidade. É a realidade. Lembrando aí o secretário de esporte, Walter Fede, maior atenção aqui no CDM Faria Lima. Com certeza. Está dada a bronca. Obrigada. 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 Obrigada.